Bom amigos, vamos falar agora sobre os efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Quando o devedor é decretado falido, quando o juiz decreta a falência do devedor, os credores e o devedor se submetem a um novo regime jurídico, o regime jurídico falimentar, de acordo com as diretrizes, as orientações normativas e principiológicas da lei 11.101 de 2005. Então, alguns credores que ocupavam posições vantajosas perante o devedor deixam de ocupar essas posições e serão submetidos às regras que estão na lei 11.101. Essa matéria está lá nos artigos 115 a 128 da lei 11.101 de 2005. No curso regular, nós tratamos dessas questões com mais profundidade, levamos um bom tempo para avaliar todos os efeitos dessa decretação da falência sobre as obrigações do falido. Aqui não tivemos muitas alterações que digam respeito a essa temática na reforma. Portanto, vamos passar rapidamente pelo que foi mantido e destacar algo que possa importar, tendo em vista as alterações promovidas pela reforma. De todo modo, para tentar facilitar o seu estudo, eu aqui fiz umas anotaçõezinhas breves, rápidas, com algumas referências sobre as questões em outras normas, além da lei 11.101 de 2005. Tá certo? Bom, a decretação da falência, portanto, vai implicar a incidência dessas regras especiais sobre os negócios jurídicos praticados pelo falido com terceiros. Vamos dar uma olhadinha então nos artigos 115 a 128 e eu vou chamar a atenção de vocês aqui para o que é mais importante. Tudo bem? Vamos lá. Bom, efeitos da decretação da falência sobre obrigações do devedor. Artigo 115, a decretação da falência sujeita a todos os credores, né, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável nos termos, nos limites permitidos nesta lei. Tá certo? O artigo 116, ele traz algumas hipóteses aqui nos seus incisos 1 e 2 de suspensão, de suspensão do exercício de alguns direitos, né. Então, a decretação da falência suspende o exercício do direito de retenção sobre bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. Na legislação, em diversas regras, alguns credores têm direito de retenção sobre bens, valores relacionados aos negócios jurídicos que constituem com o devedor, né. Por exemplo, na lei 82491, na lei de locações, no artigo 35, que eu coloquei pra vocês aqui, há direito de retenção do locatário sobre os bens que sofreram modificações por benfeitorias necessárias, né. O Código Civil prevê também, em diversos dispositivos, direito de retenção, destaquei aqui pra vocês, lá na locação, nas regras do depósito voluntário, nos artigos que tratam do mandato, contrato de mandato, contrato de comissão, contrato de transporte de pessoas, dos efeitos da posse também, existem dispositivos que tratam do direito de retenção, dos direitos lá do credor pignoratício, também há artigo que fala sobre o direito de retenção, os artigos da anticrese, né. Enfim, diversos, eu trouxe aqui pra vocês, depois vou mandar o material, diversos dispositivos, até fiz aqui um destaque, tá. Diversos dispositivos do Código Civil, que tratam do direito de retenção. Porém, esses direitos aqui podem ser exercidos em condições contratuais, negociais, ordinárias, né. Quando há decretação da falência, o regime jurídico contratual disciplinado pelo Código Civil, da Lei de Locações ou por outras normas, é relativizado e aí aplicam-se as regras da falência. Então, ainda que a Lei de Locações, o Código Civil, preveja direito de retenção por parte de alguns contratantes, esse exercício não poderá, esse direito não poderá ser exercido sobre os bens que devam ser arrecadados pra massa falida. Então, mesmo que o credor tenha direito de retenção, ele deverá entregar os bens ao administrador judicial. Então, a decretação da falência suspende, primeiramente, o exercício do direito de retenção. Tudo bem? Da mesma forma, a decretação da falência suspende o exercício do direito de retirada dos sócios. Aqui, inciso 2. O exercício do direito de retirada ou do recebimento do valor das cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida fica suspenso. E aqui eu coloquei pra vocês alguns dispositivos do Código Civil e da Lei da SA, da Lei 6404, que tratam do exercício do direito de retirada. Aqui, com relação à dissolução parcial, nas sociedades limitadas, as possibilidades de direito de retirada. Nas sociedades anônimas aqui, eu coloquei artigo 109, o artigo 137, artigo 221, artigo 230, artigo 252, enfim, vários dispositivos aqui da Lei da SA e do Código Civil que dão, que asseguram ao sócio o direito de se retirar e, eventualmente, ser reembolsado do valor das suas cotas ou do valor das suas ações. A gente vê lá no curso de direito societário que, por exemplo, em algumas situações, o sócio dissidente, o sócio que não concorda com algumas deliberações tomadas pela Assembleia ou pelos demais sócios, ele pode exercer o direito de retirada. Pode se retirar da sociedade, vai haver, então, apuração do valor da sua participação no capital social e ele terá o reembolso das suas cotas ou reembolso do valor das suas ações. Esse exercício também do direito de retirada, assegurado em diversos dispositivos no Código Civil, da Lei da SA e de outras leis, também fica suspenso. Então, após a decretação da falência, o sócio não pode exercer o direito de retirada nem receber o valor das suas cotas, nem ser reembolsado do valor das suas cotas nem das suas ações. Então, suspensão aqui do direito de retenção e do direito de retirada. Eu vou mandar o material pra vocês aqui, então, só algumas lembranças. Não são todos os direitos de retirada. Tá certo? Os artigos 117 e 118 tratam dos efeitos da decretação da falência sobre os contratos bilaterais e unilaterais do falido. O regime jurídico dos contratos bilaterais é distinto dos contratos unilaterais aqui na falência. Então, os contratos bilaterais serão submetidos às regras do artigo 117 e os contratos unilaterais do artigo 118. Tá certo? Bom, com relação aos contratos bilaterais, como regra, os contratos bilaterais não se resolvem pela falência. Podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento desse contrato, se o cumprimento desse contrato por parte do devedor, reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida. Ou seja, o administrador vai avaliar aqui primeiramente. Se o contrato for cumprido, isso, de certa forma, vai trazer mais benefícios para a massa falida ou não? Se o cumprimento desse contrato trouxer mais benefícios em tese para a massa falida, ele vai cumprir. Se ele entender que o cumprimento desse contrato bilateral não trará nenhuma vantagem para a massa falida, ele não vai cumprir. Então, embora os contratos bilaterais não sejam resolvidos pela falência, o cumprimento só será feito, só haverá o cumprimento desse contrato se o AJ entender que esta providência evita ou reduz o aumento do passivo da massa falida. Um outro critério para avaliação se vale ou não, para avaliação se é conveniente ou não o cumprimento é o questionamento se é necessário ou não a manutenção e preservação dos ativos. Então, o AJ vai verificar se o cumprimento desse contrato bilateral ele é necessário à manutenção ou à preservação dos seus ativos. essa decisão vai contar sempre aqui com o apoio da orientação do comitê mediante autorização do comitê, claro, se houver. Beleza? Nos casos dos contratos bilaterais o contratante pode interpelar o AJ para que o AJ se manifeste no prazo de até 90 dias no prazo de até 90 dias contado do momento em que ele é investido nas funções contado da assinatura do termo da nomeação para que em 10 dias declarem se irá ou não cumprir o contrato bilateral ou seja, para que se posicione se vai cumprir ou não vai cumprir e claro, qual o motivo desse cumprimento ou descumprimento. a declaração negativa ou seja, interpelado o AJ para que diga em até 90 dias se vai cumprir ou não vai cumprir se ele disser que não vai cumprir ou deixar transcorrer este prazo aqui em Alves não se manifestar o contratante cujo contrato bilateral não foi cumprido terá direito à indenização o valor dessa indenização será apurado numa demanda que vai atender ao rito como ordinário e como regra esse contratante que não teve o contrato bilateral cumprido a seu favor será considerado credor quirografal então os créditos decorrentes dessa indenização aqui serão incluídos como quirografal então deem uma olhadinha depois com calma inclusive nas observações que fizemos no curso regular sobre o cumprimento ou descumprimento os efeitos da decretação da falência sobre os contratos bilaterais do falido ok o artigo 118 como eu disse trata do contrato unilateral ou dos contratos unilaterais né o aj mediante autorização do comitê se houver você lê comitê pensa se houver comitê né se houver comitê poderá dar cumprimento a contrato unilateral unilateral poderá dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato ou se o cumprimento do contrato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário a manutenção e preservação dos seus ativos realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada beleza então o artigo 116 o artigo 116 trata da suspensão do exercício do direito de retenção e da suspensão do exercício do direito de retirada e reembolso de valor de cotas ou de valor de ações pelos sócios o artigo 117 trata do regime jurídico dos contratos bilaterais do falido o artigo 118 do regime jurídico dos contratos unilaterais do falido o artigo 119 ele é bem extenso e ele trata de vários negócios jurídicos praticados pelo falido então nós vamos aqui depois ver o artigo 119 que traz regras específicas sobre diversos aspectos de negócios jurídicos praticados pelo falido com terceiros e quais são os efeitos da decretação da falência sobre esses negócios jurídicos claro como eu disse para vocês não vamos estudar a fundo esses efeitos mas vamos passar e destacar o que for mais importante para você lembrar ok pessoal beleza então próximo bloco falaremos das regras específicas aplicadas aos demais negócios jurídicos vamos lá vamos lá Obrigado.